Episódios de Modo de Carreira Não é nada mal, malta, mas isto pode mudar Eu estou a ver que vocês querem muito Modo de Carreira Eu estou a pensar em meter Modo de Carreira todos os dias Todos os dias E as outras séries e os outros vídeos meter ao meio dia Ou seja, dois vídeos por dia Diga nos comentários o que é que vocês acham Eu não sei, porque é assim Modo de Carreira dá muito trabalho editar Mas vocês estão a dar um apoio muito grande E eu só tenho de agradecer por isso E portanto, eu vou tentar Meter Modo de Carreira Pelo menos dia sim, dia não Isso é sempre prometido Desde que vocês passem Dos mil likes, porque é uma forma De vocês também contribuírem Para o esmagador Apoio e motivar-me A gravar mais vídeos de Modo de Carreira Muito, muito, muito obrigado mesmo E bem, nós hoje vamos então Dar início à Premier League É verdade, nós hoje Vamos jogar já o primeiro jogo A primeira jornada do Campeonato Inglês Pessoal Espero que vocês gostem E bora lá então Treinador Timóteo Prepara-se para a estreia Oficial É verdade, malta Vamos então jogar a primeira jornada Aqui da Barclays Premier League Contra o Sunderland É sim, malta Nós temos uma equipa Melhor que o Sunderland Temos um plantel com mais Com melhores jogadoras Digamos assim Mas isso não importa Porque nós estamos na Liga Inglesa E é preciso ter muito cuidado Que as equipas por vezes Surpreendem muito Bem, malta Eu para hoje Não vou mexer no plantel Vai assim Vai ali o Rafa Do lado esquerdo Contratação Do último episódio E vamos ver como é que isto vai correr Bora lá então, malta Leicester City Sunderland, malta É o primeiro jogo Da época Primeiro jogo Da temporada A contar E vamos ver No que é que isto vai dar Certamente Claro O Sunderland Quer os 3 pontos E malta Nós temos de entrar Com o pé direito Aqui na Barclays Premier League Temos aqui O Domingues Do lado Do Sunderland Que se vai estrear E o Rafa Do nosso lado Que também Se vai estrear Rafa Eu acredito Que tu Vais ajudar muito O Leicester Eu acredito Graças a vocês lá em casa Graças a vocês Que estão em casa Conseguimos contratar O Rafa Vamos ver O que é que isto vai dar Na malta Bora lá Eu não Epá Eu espero fazer aqui Um grande jogo Porque nós fizemos Uma grande pré-época Conseguimos vencer Aquele torneio De pré-época E portanto Os jogadores Estão com grande motivação E expectativa E é assim mesmo Tem de ser Bora lá então Malta aí Rola a bola Siga o jogo Cantei Mete É jogado Olha o Mares O remate E é bom tapete de canto Malta aqui Aos 5 minutos de jogo Bora lá Entramos bem na partida Entramos bem na partida Malta A bola foi ali Obstruída Por um defesa É bom tapete de canto Grande defesa Este aqui do Sandraland Grande defesa mesmo É o Cabu Bora lá Está abatido Aí está Campeçamento Passou ao lado E foi Rafa Exatamente Foi o Rafa Número 7 E o Sandraland Olha aí Vem aos passos Ui ui Não pode Grande corte Não há penalti Não há penalti Grande corte Sobre o DF Grande corte E bem pessoal Final da primeira parte Está 0 a 0 É verdade malta As equipas Não têm feito Grande coisa Nesta primeira parte É impressionante Está muito concentrado O jogo no meio campo Ninguém sai a jogar Malta Está muito complicado Chegar À baliza Do Sandraland Mesmo assim Nós fizemos mais ataques Que o Sandraland De certeza absoluta Mas vamos já ver isso Nas estatísticas Mas bem Vamos ver se na segunda parte Conseguimos fazer um golinho Aqui estão os outros resultados Que estão a decorrer Neste momento Para esta segunda parte Malta Eu vou tirar Aqui o Okazaki Ok E vão ter O NGE Que tem estado Muito bem Ele corre bastante E portanto Vou dar mais velocidade À equipa Ok E ainda Vou meter Renato Sanches Aqui pelo Drinkwater Bora lá então Malta Voltar ao jogo Vamos ver se aqui agora Na segunda parte É diferente Se conseguimos marcar gol Bora lá equipa Eu acredito Siga Vamos lá Lester Bora lá Eu acredito Agora demos mais velocidade À equipa Vamos ver o que é que Conseguimos fazer Aí está E rola a bola Aqui na segunda parte Bora Ui ui Conseguiu romper Aí veio Sunderland Aperta Olha o cruzamento Bem Schmeichel Ainda Olha o Sunderland Ui Tira Uff Eles estão a jogar Muito aos passos Malta Muito aos passos Ui Não Tira Ui Grande defesa Schmeichel Mete Bem jogado Bem jogado Mas Simpson Bora Calma Ei Penalti Malta Penalti Para Lester É bem Conseguimos ganhar O penalti Conseguimos Malta Oh my god É penalti Olha aqui É penalti É penalti Muito bem Simpson A puxar para o meio E o defesa Acometer falta É penalti Podemos Aqui Aproveitar E marcar gol Malta Bora lá Pode nascer aqui o primeiro gol da partida Siga lá Está muito difícil Se ele chegar à baliza Bora lá Vardy Vardy Está lá dentro Vardy Primeira gol da partida Estamos a ganhar Malta 1 a 0 Chegou Chegou tarde Mas chegou Estamos a ganhar 1 a 0 Malta É penalti Bem Estava a ver que não Estava a ver que não Estava a ver que não O que importa é que está lá dentro Seja que de maneira for Malta Está lá dentro Estamos a ganhar 1 a 0 Mete Bora Velocidade 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 Ninguém para Vamos embora para o segundo golo Vamos Não é penalti Oh my god pessoal Não é nada Oh meu Deus Oh meu Deus O tapete canto Oh my god Malta Aí está Passou perto É bem É bem Morgan Tira E bem pessoal Final do jogo Ganhamos 1 a 0 Primeiros 3 pontos Conquistados Aqui na Barclays Premier League Malta É verdade A equipa portou-se bem A equipa portou-se bem Melhor agora na segunda parte É verdade Tivemos mais velocidade Na equipa Como vocês puderam ter visto Mas já Gostei muito De ter jogado Aqui Com as nossas Novas aquisições Temos aqui um bom plantel Para a época inteira Iremos fazer mais contratações Talvez Agora Ainda nesta janela E na próxima Que vai ser em janeiro Mas pronto Bem Vamos então Avançar Ganhamos É o que importa Malta Ainda bem Ainda bem Conseguimos tirar aqui os 3 pontos Nós Fizemos mais remates Do que o Sunderland 7 contra 3 Aqui estão os outros resultados Da Barclays E bem pessoal Depois deste jogo Podem ver que Nós estamos em 7º lugar Com as restantes equipas Que ganharam Vamos então ao 2º jogo Da época A 2ª jornada Vai ser contra o West Ham É verdade Equipa onde joga O Sr. Paillet É verdade Grande jogador francês Vamos então ver como é que isto vai correr Vamos avançar Pessoal Eu vou ao Jaco Preto Ok Fica assim Os equipamentos E malta Vocês sabem que O West Ham É uma boa equipa É uma boa equipa Há que dizer que é uma boa equipa Eu vou trocar Eu vou trocar o Okazaki Para este jogo Por NGA NGA que se portou Muito, muito bem No jogo anterior Como o Sunderland Teve visto Entrou muito bem no jogo E vou meter Renato Sanches Também a jogar Aqui Desde já de início E vamos então Jogar encontro Com esta equipa Ok malta Bora lá então Vamos ver O que é que isto vai dar Segunda jornada malta Aqui da Barclays Premier League Entramos bem no último jogo Conseguimos os 3 pontinhos Vamos ver Se hoje Conseguimos A segunda vitória Consecutiva Aqui ao serviço Do Leicester Temos equipa Para isso Temos equipa Para lutar Contra os gigantes Ok Vamos ver O que é que isto vai dar Bora lá Eles têm o Paet É verdade Paet que é um grande 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 jogador Temos aqui Estreia de jogadores O Biang Do lado do West Ham E o NGA Do nosso lado Já não é estreia de jogadores Porque o NGA Jogou no último jogo Mas é estreia Ao jogar no 11 inicial Bora lá Ele tem uma grande corrida Dá uma grande Grande velocidade No ataque E é muito bom Bora lá então Malta Ao jogo Siga Bem jogado Cantei Calma Isso não está fora de jogo Vamos embora NGA Pode cruzar Vamos Ah Era bem Era bem jogado Era bem jogado É bem NGA Muito bem Com o tapete de canto Bora lá Isto está Está batido Opa De ser o bolo Está lá dentro Morgan Está lá dentro O primeiro gol da partida 1 a 0 É bem jogado Que cabeceamento Fantástico De Morgan Muito bem Pessoal Estamos a ganhar Estamos a ganhar 1 a 0 É bem O nosso centrelão Está dentro Pode meter para a linha É esse mesmo que faz Pode cruzar Olha aí Passou Cuidado malta Aí foi ele Olha o remate Passou ao lado Passou o perigo agora Não deixa-se a jogar Bem jogado Vamos embora Cantem o remate Para a defesa Como é possível Como é possível Ainda mexe E É ponta Pé de canto Malta Cuidado Olha aí Olha o remate É bem Michael Muito bem Mãos de ferro E bem pessoal Final da primeira parte Estamos a ganhar 1 a 0 É verdade pessoal Grande Grande Primeira parte Da nossa parte É sim Não foi assim Uma primeira parte De estarmos sempre a atacar Mas estamos a jogar bem Está uma equipa bem organizada E vamos ver no que é que isto vai dar na segunda parte Ok A nossa equipa está boa Temos grandes Grandes possibilidades De ganhar este jogo Se nos mantermos assim Início da segunda parte Bora lá pessoal Vamos lá tentar marcar o segundo gol Para ficarmos mais relaxados Siga-te E o Paet Grande jogador Grande jogador Grande jogador Não pode Eles insistem Não desistem Grande passo Grande corte Olha aí Ainda mexe Grande passo Picado E nada Passo ao lado Um bocadinho a zelha Agora ele Tivemos short E bem pessoal Final do jogo Segunda vitória consecutiva Conseguimos Os 6 pontos Neste momento Somos De certeza absoluta Uma das equipas Que está Acima Da tabela E ainda bem Pessoal Entramos com o pé direito Na época Na temporada Ainda bem Ainda bem Que isto assim aconteceu Que os jogadores Estavam muito motivados Devido a pré época E malta Conseguimos Tirar daqui a vitória Ainda bem Fico feliz por isso Temos equipa Para mais e mais Temos equipa Para mais Bem Vamos então Avançar Ok malta Ainda bem Que o paete Não fez estragos Porque ainda assustou Ainda assustou Bem Vamos então avançar Malta O que interesse é que ganhámos Com um golinho A zero Não importa Foi pouco Mas o que importa É ganhar Vamos então avançar E temos aqui Uma proposta De transferência Por o Loa Ok 2 milhões e 700 O West Brom oferece Eu vou aceitar Malta Eu vou aceitar Porque não Vamos aceitar Não temos nada a perder Uma vez que não vamos utilizar O Loa A esta época E bem pessoal Depois desta segunda vitória Consecutiva Estamos em quarto lugar Com o Tottenham Arsenal E o West Brom Com 6 pontos Pois elas também conseguiram Ganhar O segundo jogo Consecutivo Na liga E bem Depois temos o Chelsea O Everton O Liverpool Mas isto Ainda está tudo no começo Isto ainda vai mudar tudo Porque eu espero Estar ali Em primeiro lugar Ok Pessoal É desta forma Que eu vou terminar o vídeo Espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam só O vosso forte like Como eu já disse Quando chegarmos aos mil likes Não percam Porque muito Muito breve Vai ser outro episódio Porque Aos mil likes Eu começo logo A editar Outro episódio Ok malta Está prometido É o que tem É o que tem acontecido Ao longo desta semana Este é o quinto episódio Espero que vocês tenham gostado Fiquem bem E Tchau